Alô, titi, tudo jóia? Eu não tô aguentando mais de funk aqui na redondeza, é. Nossa, titi, eu não tô aguentando também o Juliano, é. Nossa, ele tá ridículo, ele agora inventou um tal de violão. É, começaram a tocar a música, e a Marcelina, a Marcelina, ela tá imensa, titi. Ela agora tá andando com a tal de Natasha, é. Eu não gosto disso, bebendo vodka, é, porque ela passou pra vodka, né, a cerveja, é porque ela tá imensa, ela tá gorda, e a cerveja demora mais pra absorver, titi. Tá bom, vou desligar, por causa que meu café tá no forno. É, tá ficando pronta. Tô só, olha. Tchau, titi. Nossa, esse negócio de smartphone, esse negócio eu não entendo nada. Deixa eu colocar aqui o negócio de fogo. Olha, já perdeu, tá rápido demais. Deixa eu desligar isso. Isso que é uma mulher interrigada, né? Conectada até ao, parece que tá bom com um brilho. Mil utilidades. A gente faz café, até de internet, ainda tem de um telefone, gente. Que isso? Alô? Ô mãe, eu esqueci a chave de novo, abre pra mim. Esqueceu a chave de novo, Juliano? Como assim? Como pode? Já é a décima vez que você esqueceu a chave? Você tem que ter uma selina. Tá não, mãe. Para com isso, abre. Juliano, eu vou fazer você pular esse negócio, tá? Na próxima vez eu meto a mão na tua cara. Tá bom, mãe. Vou abrir esse negócio que eu gosto pra você. Tá, obrigado. Como é que pode, gente? Mãe, olha só o que eu aprendi na aula de violão hoje. Pode falar logo que eu tô trabalhando, Juliano. Vai, mostra logo o que tu aprendeu hoje na aula, que eu não sou obrigada, eu tenho tempo, eu trabalho. Para, mãe. Eu vou mostrar pra senhora, tá? Eu procuro amor. Eu procuro amor coisa nenhuma, Juliano. Que coisa é essa? Só tem 17 anos, menino. Aprende vergonha, tem vergonha na tua cara? Vai tirar a catiga do mijo. Que isso, mãe? E as feridas dessa vida, eu quero esquecer. Ferida da vida, você vai esquecer mesmo. Mas se tá aberto, que eu vou dar na tua cara, vai ficar amaco pro resto da tua vida. Tá? Tu não vai esquecer mais disso, não. Coisa feia, coisa horrorosa. Que ridículo isso. Tá bom, vou trocar a música, tá? Melhor mesmo. Futuro é duvidoso mesmo, tá? Deu mais ainda. É só olhar pra você, palhau. Olha no espelho. Que isso, Juliano? Eu tô falando sempre que eu te disse. Eu tô aguentando maçocada. Seu jeito. Tá duvidoso mesmo, meu. Para com isso. Ah não, mãe. Não pode. Para com isso. Como assim, Juliano? Você tá dando uma de Marcelina? Que mais uma dose o quê, meu filho? Pedriagado? Não acredito. Você tá fazendo a linha Cazuza mesmo? Fazendo a linha egípcia? Não pode. Já falei que dá, tá? Mais uma dose aqui pra Marcelina. Porque ela tá bebendo demais. Ela tá bebendo vodka. Andando com a amiga dela, Natasha. Tá? Ela tá comprando é vodka de 15 centavos. Pra mim mais. Não acredito. É ridículo. Palhaçada isso, Juliano. É muita palhaçada. Calma, mãe. Todo dia insônia mesmo, Juliano. Como pode? Não dá. Você não me deixa dormir, menino. Como assim? Para com isso. Para com essa palhaçada. Desliga esse negócio. Pode tocar esse negócio. Que eu já tô ficando louco. Tô ficando irritada, tá? Para com isso. É ridículo isso. Eu, hein? Ah, não, mano. Eu não aguento mais. A senhora tá querendo que eu toque Maria Bethânia? Encha mão. É melhor você sair daqui, sua ridícula. Se você não sair daqui, eu vou jogar esse negócio de café na tua cara. Você sai daqui. Eu não sou o quehado palhaça. Eu, hein? Ah, que ridícula. Você é ridícula. Sai daqui. Sai daqui agora.